Música Olá, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web Estamos aqui na Praça do Barroco em Itaipuassu Para fazer a comemoração do Festival Internacional de Capoeira GCB 30 anos E nós vamos falar aqui com o professor Rubinho E também o professor Kib Professor Rubinho, vai falar o cronograma Porque essa festividade começou dia 21 e vai até o dia 27, não é isso professor? Isso, boa noite a todos Primeiramente sempre agradecer a TV Itaipuassu pela cobertura Que nos dá o apoio aqui É muito importante esse incentivo que vocês dão à cultura exposta na nossa comunidade Sim, o Grupo Capoeira Brasil foi fundado em 89, na cidade de Niterói E agora está comemorando 30 anos de fundado E é uma festa que está acontecendo no mundo todo, né? Em vários estados brasileiros, outros países E esse ano a gente começou a pegar a região dos lagos A gente vem lá de Rio das Oas, Sacoarenha, Mararuama, Cabo Frio Cabo Frio domingo houve uma grande roda E Maricá foi um dos lugares escolhidos pelo mestre fundador, pelo grupo também Para estar realizando essa roda, trazendo o mundo para cá Então Maricá está sendo hoje conhecida pelo mundo todo de Itaipuassu E para a gente é uma satisfação imensa Está um orgulho ter essa festa aqui E ter sido contemplado com esse evento aqui hoje Vem cá, e também temos três fundadores, não é isso? Sim, o Grupo Capoeira Brasil foi fundado pelo mestre Paulinho Sabiá, que é meu mestre O mestre Boneco e o mestre Paulão do Ceará O mestre Boneco desenvolve um trabalho nos Estados Unidos E o mestre Paulão na Europa Isso aí gente, agora vamos falar com o professor Kikibe Que também ele é do projeto Maricá Mais Esporte Também dá aula no Minha Casa Minha Vida Como é que está sendo esse projeto para você e as crianças? Sem dúvida, boa noite É realmente um projeto que para a Capoeira Que foi integrada nessa grade de esportes Está sendo um trabalho maravilhoso Trabalhar com essa criançada Principalmente a parte carente do Minha Casa Minha Vida Que sem palavras, realmente é espetacular trabalhar com aquela criançada E também desenvolve um trabalho no próximo Maricá No bairro de São José, no Marine Que é a escola Kiki também, dentro do Mais Esporte Quantas crianças você atende no condomínio Minha Casa Minha Vida? No Minha Casa Minha Vida nós temos três turmas Devido ao sucesso das aulas do projeto no condomínio A gente tem aula infantil Dividida para turmas femininas e masculinas Abrange em torno de 60 a 70 crianças Já a parte adulta a gente está ingressando com o trabalho agora Que já está atendendo uns 20 lá, papais e mamães Que estão arriscando dar umas pernadas já Professor Rubim, eu estou vendo aqui que tem bastante gente aqui Parece que tem alunos também do projeto Maricá Mais Esporte, não é isso? Sim, sim Bom, primeiramente, agradecer a prefeitura de Maricá Nosso prefeito Fabiano Horta O nosso secretário de Esporte, Felipe Bittencourt É uma grande honra e satisfação poder estar trabalhando nesse projeto Que não tem só a capoeira, mas várias atividades Que é um projeto que está fomentando o Maricá No polo mundial do esporte, está muito importante E nós vamos falar aqui com um dos fundadores do Grupo Capoeira Brasil Mestre Sabiá, né? Que há muito tempo, ele tem mais um fundador, né? São Paulinho Sabiá, né? Mestre Paulinho Sabiá e Boneco Paulão, né? São três fundadores Mestre, o que a capoeira tem representado na sua vida Durante esses longos 30 anos? Bom, eu venho na capoeira desde criança, né? Então, a capoeira é a minha vida E... Através da capoeira que eu tive a minha formação Como cidadão mesmo, né? Como pessoa E eu procuro tirar os ensinamentos dela Para a vida, para o dia a dia Né? Esse evento, aí eu acho que é uma grande mostra, né? Do nosso trabalho E de como as pessoas interagem E de como essa arte é importante para a vida das pessoas, né? Bom, esse evento começou dia 21 agora e vai até dia 27, né? Quantos grupos de capoeira estão participando? Então, nós começamos dia 21 em Cabo Frio Hoje aqui, amanhã na Lapa 25, 26 e 27 Caio Martins No estádio do Botafogo Em Niterói É isso aí, gente Parabéns pelo evento, né? Que vai até dia 27 Vocês podem acompanhar aí na página deles também Aqui, Vera Lúcia da TV Então, aí possui imagem de Beto Vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti